Ei DIGCH do primeiro, ei DIGCH do primeiro DJ Bita, DJ DR Toma, toma Esses caras eu sou fã Toma, toma Toma, toma Toma, toma Solta a porra Toma, toma Toma, toma Toma, toma Cavu Toma, toma Solta a porra Ela me olha e me faz isso de fff Toma, toma Toma, toma Solta a porra Toma, toma Toma, toma Vou botando na novinha Vou botando na novinha Vou botando na novinha Ela díole e me pede de pão Ela díole e me pede de pão Ela díole e me pede de pão Tapão, tapão no subundão É só tapão, é só tapão Tapão, tapão no subundão É só tapão Dá pra boneira, bita É só tapão Tapão, tapão no seu bundão, é só tapão É tapa na bunda dos cachorros Rua sentada, quicando de frente, faz um barulhinho que é bolado Não esquece não, pirãe Tropa do gordão Estúdio Paris Ela não tem um telê junto aqui